Oi pessoal, tudo bom? Começando um vlog E olha só, com o microfone E onde eu estou? Tá vendo essa claridade maravilhosa? Todos os dias deveriam ser assim, né? Mas não é isso aqui com, olha, com luzes e telemóvel Porque eu estou gravando com telemóvel, às vezes eu gravo com telemóvel, às vezes eu gravo com câmera Dependendo do que for E está passando pro drive, porque não estou com espaço no meu telefone Ai, se você também é assim, bate aí Porque, gente, eu sei brincadeira, caramba, nunca tem espaço no meu telemóvel pra nada Pra aplicativo, pra nada Tanto é, galera do Telegram, que é do Telegram Que se você não sabe, tem um grupinho lá no Telegram pequeno, reduzido Porque foram os participantes do workshop Mas aqueles participantes que levam a sério, entendeu? E a gente teve um grupo no Telegram E a gente estava conversando e tudo mais Eu estava tirando algumas dúvidas também Algum pessoal é aluno lá do Guia, Viver Melhor em Portugal, outros não Só que aí eu tive que, eu dei uma paradinha E o pessoal depois ficou perguntando por quê E aí, porque eu tive que tirar o aplicativo Porque eu estava sem espaço para gravar vídeos Olha só como é que, não dá, né? Não dá E aí, beleza, agora já está tudo mais ou menos certo Mas já voltei pro Telegram E agora se você me falar Ai, Maria, também quero participar, também quero participar Não dá pra participar ainda Agora Mas daqui a uns dias Talvez duas semanas vai ter uma surpresa pra vocês E aí, quem sabe, vocês vão poder participar sim Tá bom? Mas só pra aquelas pessoas comprometidas Então se você ficou atento Fica atento nas minhas redes sociais Que é o Instagram, Marilyninho E o Viver Melhor em Portugal Porque eu vou anunciar por lá, tá bom? Não sei se é duas semanas, se é três semanas Se é uma semana Mas disso não vai passar, tá bom? Vou estar carregando ali Ai, eu estou tão feliz, gente Queria falar tantas coisinhas pra vocês hoje E vocês não fazem ideia Que eu tenho muita coisa pra falar com vocês Quer dizer, algumas coisinhas interessantes Que vocês puderam ver, talvez, no título do vídeo E eu tô muito feliz com isso Ah, antes de mais nada Que eu não queria sair daqui dessa luz Mas eu vou mostrar pra vocês A nova O novo membro da família, vamos dizer assim Eu estou tão feliz Calma aí que eu já vou mostrar pra vocês Calma aí, eu vou mostrar aqui Vou sair aqui dessa luz Agora a Mariane já voltou a ser E aí eu vou mostrar Só que assim, gente Vocês sabem que eu sou alérgica a gatos Eu sempre falei isso pra vocês, né? Que eu sou alérgica a gatos Mas eu estou tentando fazer o possível Os possíveis Quem é que tá ali? O nome dela é Estrelinha É o novo membro da família Ó, meu amor Tá focando? Foca, foca nesses olhos azuis Foca E aí a Amanda já colocou milhares de bichinhos, né? Pra ela E já comeu tudo? Foi, meu amor Você tava com saudade minha Que eu tava ali gravando, né? Eu nem tô te dando muita atenção Só que eu não posso por ela muito assim Na minha... Calma aí Não posso colocar muito, gente Ela no meu colo Porque senão eu fico espirrando muito E eu estou me adaptando a ela Me adaptando ainda E eu quero muito ficar com ela Mas no primeiro dia Eu sou sincera Eu quase morri de alergia E calma aí Deixa eu te mostrar Falar oi pro pessoal do YouTube Aqui com luz Você tá me machucando, Estrelinha Não é a coisa mais linda do mundo? E aí, galera do Rio de Janeiro Então essa é a novidade Sim, estou na TV também Eu tô muito feliz Porque quem for do Rio de Janeiro E de repente Estiver assim andando Sei lá Algum barzinho Algum café Algum lugar E estiver na TV Max Eu estarei lá E pra mim É uma felicidade muito grande Não sei se vocês sabem Já contei há um tempo atrás Mas eu me formei, né? Acabei fazendo um curso De gestão hoteleira Tudo a ver com hotelaria Com turismo Com trabalhar Em todas as áreas De um hotel Só que, cara Assim Eu sempre disse Que foi o que eu fiz Porque é o que estava dando Então eu fui ver O que tinha de emprego Aqui na minha região Porque vocês sabem Que eu sou do interior de Portugal Então se eu fosse Com certeza Do Porto, de Lisboa Ou de uma cidade maior Eu lutava Pelo meu sonho De ser jornalista De apresentar De apresentar um programa Muita gente Eu fiquei tão feliz Fiz uns vídeos Há um tempo atrás E os comentários Foi do tipo Mariane Você já pensou em ser apresentadora de programa? Mariane Você já pensou em fazer um programa? Mariane Na televisão E eu falei Cara, claro que sim É o meu sonho E com certeza Teve um pouco a ver Eu ter Do blog Ter ido pro canal do YouTube Muita gente não fez isso Muita gente do blog Foi pro Instagram Ou pra uma rede social Tipo Facebook Ou continuou com o blog Claro Mas eu senti a necessidade De falar Porque eu sou muito mais Vídeo do que foto Eu adoro foto Adoro tirar foto Adoro Marcar um momento Mas ao mesmo tempo Eu sou muito mais Vídeo Eu sou muito mais Sentar aqui Me comunicar com vocês E vamos conversar Sobre o que hoje Entendeu? Por isso que eu adoro Fazer vídeos de vários tipos E o tema maior Que eu gosto de falar Da minha vida aqui de Portugal Da minha experiência E eu tô aqui com o telefone Porque eu quero falar com vocês Como eu tô na TV Max agora E pra falar a verdade Eles tão pegando Alguns vídeos Do YouTube Alguns trechos E tão colocando na televisão Então do YouTube Eu tô passando pra televisão O que eu tô adorando Quem sabe mais pra frente Eu possa Sei lá Vir fazer programas Sei lá Mostrar mais de Portugal Inédito pra vocês lá Então fiquem atentos Porque pode ser Que venha bastante Surpresas Quem sabe Então eu vou deixar aqui Pra vocês Até vou ler Porque eu ainda não sei de cor Mas é só pro Rio de Janeiro Acredito que seja Na capital do Rio A TV Max Mas me deixa aqui Nos comentários Que seria o canal 25 Ou 525 da NET Pelo que vocês estão vendo aqui Então vamos lá De terça-feira e sexta-feira Eu estou no ar Às 8h25 Sábado Eu estarei no ar Às 6h da tarde E domingo Estarei no ar Meio-dia Tá bom? Então anota os horários Na sua agenda E vem me assistir Na televisão também Que eu coloquei aqui Então anota aí TV Max Quem tem NET Só quem tem NET Tá, gente? Estou por TV a cabo E não é maravilhoso? Não é incrível Essa sensação De, cara Você poder estar Sentado no seu sofá E de repente Tá passando assim E ver a Mariane, cara Então é muito mais legal Porque eu fico pensando Em vários conteúdos O que eu posso trazer E é muito importante, né? Porque aí você vê Que realmente Não é em vão O que você faz Não é em vão O que você sonha E eu tô muito feliz Muito feliz mesmo E quis compartilhar com vocês A galera do Instagram Já sabia já faz um tempo Mas eu disse Meu Deus Eu não cheguei no YouTube Fiz Então eu coloquei na capa E tudo Hoje é um vlog É uma rotina diária Talvez esse vídeo Como vocês gostam também De ver aí Meus bastidores Saber um pouco mais de mim A gente conversar E por que não, né? Aqui no YouTube Eu não falo pra vocês Que eu estou na TV Uhul Mais uma conquista Mais uma felicidade É... De várias Esse ano Tá sendo incrível Em vários aspectos Em vários aspectos mesmo Como tem sido incrível Desde fevereiro Março, né? Quando eu lancei O meu guia O Viver Melhor em Portugal Virou uma empresa E como o YouTube As minhas redes sociais Tem servido também Pra alcançar A parte de pessoas Que estão aí Querendo viver esse sonho Ou simplesmente Estão aí Pra querer saber O que uma brasileira Manuca aí Morando há 19 anos Pensa de Portugal Porque eu sei Tem muita gente Que me assiste Só por causa disso Que gosta E de ver a minha rotina E de ver o meu dia a dia Muita gente Me perguntando De várias coisas Da vida Porque tem sentido Que eu tenho mudado Bastante Ou não mudado Falado mais Sobre certos assuntos Que eu não falava E eu estou abordando Eu estou abordando Vários assuntos E quando a questão É vida Quando a questão É por que Que nós sentimos O que a gente sente Às vezes Porque A vida às vezes Dá certo E às vezes Dá errado Porque como eu falei Pra vocês Esse ano tem sido De muita alegria Muitas conquistas Mas também Eu estou tendo Um lado Esse ano Um lado Mais escuro Obscuro Sabe? Um lado negro Vamos dizer E você vai falar Nossa, Maria O que está acontecendo? Mas é um lado De autoconhecimento E por que Que eu estou falando Pra vocês Que é um lado negro Acaba sendo um lado Complicado Que está sendo Difícil de lidar Porque Eu estou descobrindo Em mim Muitas crenças Estou descobrindo Muitos medos É um lado escuro Mesmo Que até então Eu talvez sabia Que existia Mas estava lá Quietinho No lugar dele Entendeu? E quando Eu tenho que Colocar No alto E tentar Debater E tentar Conversar Comigo Mesma Sobre isso Sobre os meus medos Sobre esse lado escuro Sobre tudo que é Mais negro Da minha vida Tem me custado Muito E você está me perguntando Mas por que você está fazendo isso Mariane? Porque Gente Eu comecei A ficar muito tempo Comigo mesma Eu comecei a ser A minha própria companhia Porque vocês sabem Que eu trabalho aqui Estou aproveitando Essas luzes maravilhosas Eu estava aqui Gravando vídeo Eu estava ali De manhã Respondendo vários e-mails Eu estava Trabalhando O meu trabalho Para quem não sabe Eu trabalho com marketing digital Eu trabalho totalmente Digitalmente E eu tenho uma empresa Hoje em dia Que eu viver melhor Em Portugal Então eu tenho um trabalho Muito sério Eu tenho muita responsabilidade E aí eu comecei A me questionar Bastante sobre isso Porque eu estou Sozinha fazendo isso É uma coisa de louco Quem Quem empreende Quem abre um negócio Sabe como é Mas quando você tem um sócio Tem funcionário Eu sou sozinha E às vezes Me custa um pouco Admitir Que eu tenho Essa responsabilidade Que eu posso Que eu posso Nada é impossível Como eu falo Que eu tenho todo Eu mereço isso Entendeu Que eu tenho todo O mérito E com certeza Disso está dando certo Por mim Então é muito difícil Às vezes A gente reconhecer O nosso lado positivo Porque existem Coisas negativas Que desde a sua infância Fizeram você acreditar Entendeu Em muitos aspectos Dessas crenças Em relação a dinheiro Em relação a poder Em relação a tudo Gente Aí você vai buscar Cada coisa lá no fundo Que é complicado E é porque Eu tento entender O que está me impedindo Às vezes de progredir De tentar ser melhor Porque eu estou procrastinando Às vezes E sendo que Às vezes eu faço Coisas que eu amo Quer dizer A maior parte do tempo Eu estou fazendo Coisas que eu amo E por que mesmo assim Eu procrastino O que tem a ver O que está atrás disso Enfim Conversas maravilhosas Que eu amo ter E comigo mesma Às vezes E aí esse livro Tem sido fundamental Também Que é o poder Do subconsciente Do Dr. Joseph Murphy Eu acho que é assim Joseph Murphy Que fala E ele é incrível Eu estou aqui Falta pouco Para acabar Praticamente Já li mais Que a metade Eu falo que falta pouco Porque eu estou com dó De acabar Aquele livro Que está com dó Sabe Estou muito de dó De acabar E ele tem sido Maravilhoso Ele fala sobre Nosso consciente Nosso subconsciente Ele dá sim Os nomes Mas tem muita gente Que dá nome Para tudo Como se o subconsciente Realmente fosse Deus Né gente Porque nós podemos Criar tudo A partir de nós mesmos A partir do nosso Subconsciente O que acontece É que o consciente Onde muitos Chamam de diabo Que seria Essa voz Que está sempre Falando Que pode Não pode Está errado Aquela voz Que quando você Quer muito Uma coisa Está lá Para te dar medo Está lá Para te dizer Para te pôr Para baixo Não tem sempre Essa vozinha Esse medo Que você sente Em qualquer tipo De ação Que você tome Durante o seu dia Sempre tem Será que eu devo Fazer isso? Não Mas é sempre O diabo Que a gente fala Que seria o nosso Consciente mesmo O nosso racional Que está aqui Mas a gente esquece De trabalhar O nosso subconsciente Que seria o Deus Que seria ele Que você tem que ouvir É lá Que você tem que buscar Porque Tira o medo É lá Por que tem medo? Por que tem medo? Então Bem resumidamente É isso Que quer dizer E Tem técnicas Vocês sabem Que eu amo meditar E amo a lei da atração E tem tudo A ver com isso Tem tudo a ver Aqui dentro Só que de uma maneira Explicando uma maneira Um pouco melhor Vamos dizer Porque eu adoro Ler sobre a lei da atração Mas algo Eu precisava De algo mais E entrando Nesse autoconhecimento E nesse lance Né? Nesse Vamos dizer Da física quântica De tudo mais Eu entrei Na parte De dentro Comecei a me conhecer E falar Tudo está aqui dentro Porque até então Você pensa Tá Eu quero muito uma coisa Vou querer Vou visualizar Vou sentir Vou pensar positivo Mas eu não estava entendendo Por que Da onde vinha E nesse livro Eu estou tendo Várias respostas Dos meus questionamentos Sobre a vida E eu precisava Muito disso Eu tenho certeza Que depois desse Vão surgir outros Eu vou descobrir Cada vez mais E é nisso Que eu tenho pegado Bastante Eu acho Que o autoconhecimento Como se fala Ah, o desenvolvimento Pessoal Está escrito aqui O desenvolvimento Pessoal Tem aparecido Bastante Né? Para todo mundo O acesso Está sendo muito Grande Muito livre Qualquer pessoa Pode ter acesso O que não Acontecia antigamente Então se você Agarrar isso De uma maneira Positiva Na sua vida Não também Doida De pensar Ah, só vou ficar Pensando nisso Não Mas se você Tem questionamentos Sobre a vida Sobre você Sobre por que As coisas Estão acontecendo De mal Na sua vida Por que As coisas Estão acontecendo De bem Na sua vida Porque só tem Coisas boas Vindo Coisas boas Abundância Porque As vezes tem Pessoas que tem Muita abundância E nem sabem O que estão fazendo Então é legal Você fechar os olhos Se conhecer O que você está fazendo Para isso tudo Está tão maravilhoso Na sua vida Ou o que está acontecendo Para isso tudo Não está tão maravilhoso O que está acontecendo Tudo ruim na minha vida Nada dá certo Perdi o emprego Não estou mais namorando Meu filho não quer saber de mim Meu filho não me liga Enfim Não estou conseguindo Ir para Portugal Faz de conta Estou sem dinheiro No bolso Não consigo nem pagar Sei lá No final do mês Não me sobra nada Imagina só Cada um com seus problemas Então você tem que entender O porquê E aí eu comecei A parar para pensar Tudo Tanto na parte positiva Conto negativa E aí está sendo a Mariana Que é incrível Dias melhores Dias piores Ninguém é perfeito Tem dias que a gente acorda Com um alto astral Com vontade de viver E tem dias que a gente acorda Como eu sempre digo Eu acordo sempre De bom humor Mas tem vezes Que a gente acorda Pensativa Bom humor Feliz Mas depois Alguma coisa está estranha Parece que Tem alguma coisa Te incomodando E você não entende O porquê E às vezes estava acontecendo Comigo isso E eu tive que buscar Essa ajuda Interna Mais ajuda De desenvolvimento Pessoal Para tentar entender Muita coisa Eu estou lendo Muitos livros E quero fazer Resenhas Para vocês Mas resenhas Tipo Não grandes O que eu tirei De cada livro Qual foi o maior Ensinamento Então eu acho que Eu vou começar a fazer isso Nem se for uma vez por mês Eu vou começar a fazer isso Para ajudar também Quem gosta de ler E outra dica Quem não gosta de ler Para ouvir áudios Às vezes acontece comigo E é uma dica Também E é isso Pode ser que eu termine Esse vlog ainda hoje Porque a Amanda Vai para o Karatê Eu quero mostrar Um pouquinho Para vocês Que eu tive Eu tive Como se fala Algumas perguntas Do pessoal Quando viram No Instagram Então eu quero saber Preço Quero saber Como é O que tem O que não tem Belmonte Porque Belmonte É uma vila E você acaba Encontrando coisas Legais para fazer Eu faço o Zoom Be Pilates A minha filha Agora está fazendo Karatê E está sendo super legal Talvez eu filme Um pouquinho Para vocês Mostrem E esse vlog Ficou grande Conversei sobre O gatinho Que é a nossa nova Aquisição Aqui para casa Linda E uma das coisas Também Gente Até falei no Instagram Que eu vou querer mudar É Essa coisa Do eu ser alérgica A gato E tem tudo a ver Também Que eu acho Que eu acredito Tanto que eu tenho alergia Porque eu já fui imune A um gato meu Então Eu vou conseguir Com o meu subconsciente Eu vou conseguir Mudar essa chave Vou conseguir mudar Essa crença Que eu acredito Tanto que eu sou alérgica A gato E de repente Me curar Dessa alergia Isso é só para vocês Terem uma noção Da chavinha Que isso faz Abrir a sua mente De uma maneira Que você acredita Em coisas impossíveis E às vezes As coisas impossíveis Acontecem Mas basta você Ter a fé A tal fé Que move montanhas E a tal fé Que está em todo lado Gente Todas as religiões Por isso Hoje você me pergunta Mariana Que religião você é Eu não vou te falar Que religião eu sou Porque eu não sei Eu sou a minha religião Eu acredito em mim Na minha consciência A religião é a minha consciência É o que eu penso É a minha fé É aquilo que eu acredito Então Acabei tirando De religiões Acabei saindo De tudo isso E estou muito Nesse sentimento Nesse pensamento Que é maravilhoso Olá Tudo bem É normal Ah, ele está comendo As migalhas O pão Sim Olha ela limpando Ah, não sei Deixa eu ver Deixa eu ver se eu salta Se eu salta Vou finalizar então Deixa eu finalizar o vlog Com vocês Vem cá, gente Vou finalizar esse vlog Aqui com a nossa gatinha Com meu sobrinho E com a minha filha Deixa eu finalizar amor O vlog Deixa eu ver se eu comer Porque ficou muito grande O vlog Deixa eu ver se eu comer Eu só acho que é bom É uma briga Todo mundo quer Estrelinha Lilinha Uhul Cuidado Não tem muito Então eu vou finalizar Gente, esse vlog Ah, eu tomei uma coisa Que eu queria falar Para vocês Eu acabei não mostrando Karate Porque depois a Amanda Acabou não indo Naquele dia Mas ela tem certinho Todos os dias Então Eu vou deixar Outro vídeo Do Karate Só para vocês Darem uma olhada E calma Que eu já vou falar Com vocês Vou falar Com vocês Aqui fora um pouco Vou aproveitar Para tirar essa roupa Também daqui E isso é um dia gostoso Também Olha só a minha roupa Um dia gostoso Quer dizer Um dia gostoso De outono É o que? Uns 17 16 graus Mas com sol Então a gente Está super feliz E então O que eu estava falando Do Karate Para vocês Eu estou pagando 20 euros Só que É duas vezes Por semana Então ela faz Duas vezes por semana Por 20 euros E aqui em Belmonte A gente pode Já teve balé Mas agora não tem Por mais que eu acho Que a Amanda Tem mais cara de Karate Ou na guarda Que é aqui perto Também Mas eu vou Fazendo mais vlogs Assim Para conversar Com vocês E vão mostrando Tá bom? Agora E eu vou deixar O vídeo Não sei se eu falei Ou não Mas eu vou deixar O vídeo da Amanda Lutando para ter Meu Deus Se eles estão Doidos com a gata Então é isso Gente Eu vou finalizando Este vlog Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostam De vídeos assim Deixa o seu like Comenta Que eu vou Agora Gente Como eu amo rede Rede em casa É tudo E sim Para quem perguntou Essa rede é do Brasil Não é de Portugal E eu nunca encontrei Uma rede dessas Aqui em Portugal Talvez no Algarve Talvez Mas quando eu fui Eu não me lembro De ter encontrado Mas é a melhor coisa Do mundo Para uma pessoa Descansar no final do dia E olha Sem chuva Porque choveu muito Tem chovido muito E quando a gente Pega um dia desses É maravilhoso Mesmo E já são umas Seis horas da tarde E eu vou descansar Porque eu tenho que fazer Os deveres Com a Amanda Que agora no primeiro ano Não está brincadeira não Mas é bom Faz bem para eles Então é isso aí Deixa nos comentários Se vocês estão gostando Desse tipo de vídeo Da gente conversando Eu vou trazer mais com certeza Se inscreve no canal Se você não for inscrito E eu te vejo no próximo vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau